E galera, eu tô no meu estúdio aqui da Nike. Quem viu o vídeo da França, eu vou deixar no izinho aí, eu explico melhor onde é que eu tô. Não tô em casa, tô no Rio de Janeiro, o pessoal me recebeu aqui muito bem, porque viram os vídeos aqui do canal e hoje eu vou mostrar pra vocês o vídeo do PSV, Paris Saint-Germain, PSG! E pessoal, eu achei a camisa do Paris Saint-Germain, oficial, versão de torcedor, essa azul, que eu sei que você quer, hein? Muita gente compra essa camisa. Ela, assim, de design, não é o design mais bonito pra mim não, tá? Porque, pô, é muito simples, né? Tá mais assim, eu vou mostrar pra vocês o valor dessa camisa, cara. O valor novo da Nike é R$ 400,00. Então, assim, tinha que vir bem melhor. Igual a camisa do Real, né, cara, que a Adidas fez, que é muito boa. Essa camisa aí tá bem similar aos outros cortes, né, aos outros tecidos de camisa da Nike aí que a gente viu. Até mesmo na camisa do Brasil, azul, de 2022, você percebe ali que é realmente igual, né? Não muda nada dos cortes, né? Aquela parte mais elástica na nuca, né? O bordado, muito bem feito, o bordado da Nike, né? E o design ali das faixas verticais, em vermelho e branco ali do Paris. Que eu gostei, eu prefiro do que aquela anterior, que é horizontal, né? Tem o patrocínio aí da Qatar, que é liso, tá? É um silk liso. O Paris, escrito na nuca, é um silk emborrachado. Então, é mais legal. Seria legal se o Qatar aí fosse emborrachado também, mas tudo bem, né? E vem o engineer, né? O projetado aí da Nike, que ele coloca ali na parte de baixo. Gostei desse detalhe em vermelho aí na lateral. É só bonitinho mesmo, né? Ele é um pouquinho elástico também. As costuras delas estão bem feitas, né? Não vi nenhum fiapo, né? Saindo por lugar nenhum. A parte da manga aí é elástica, eu gostei. É melhor do que aquela manga simples. Então, assim, bem no corte das camisas da Nike mesmo. Cara, isso eu acho muito legal, a bandeira da França aí na parte de trás, que demonstra que o time é francês, né? Eu acho que isso aí devia ter em todas as camisas de time, principalmente nos grandes, né? Você vai comprar uma camisa, ah, pô, Paris Saint-Germain é de Paris ali, é da França, né? Isso é bem legal, apesar que tá escrito Paris aí, a pessoa já vai saber. Mas eu acho bacana quando referencia ali o país de origem daquele clube, né? A gente vê que essa camisa aí foi feita no México, né? Vocês vão ver que ela tá no valor já atualizado das camisas da Nike de R$400, E lembrando que eu fiz esse vídeo na loja da Nike, lá no Shopping Rio Sul, que tem um lugar específico pra gravar, achei muito legal, eu fui muito bem recebido, pessoal. Então deixa o like aí, comenta também se você já foi nessa loja. E pessoal, o que você achou da camisa principal do Paris Saint-Germain, cara? Sensacional, né? Falei PSV aí, PSV é outro time, então PSG, né? Olha só como é que ficou. Eu achei interessante a camisa do ano passado. Eu tinha achado que tinha ficado muito simples, né? E essa camisa aqui eu achei que encaixou muito bem, eu acho que eu tô diminuindo de tamanho. Eu preferi as camisas G da Nike, essa daqui é M, e eu tô preferindo, acabei de experimentar da França ali, que é G, né? E eu tô gostando mais das versões M aqui, ó. O tamanho dela tá bacana, tem 1,87m de altura e 83kg aproximadamente. E eu achei que o detalhe dela ficou muito bom. Eu acho uma camisa muito simples pra ser R$400, eles aumentaram R$50 das versões lá de 2022, quando eu tinha feito aqui pro canal. E esse ano de 2024 já tá R$400, pô, R$50 uma camisa a mais, é muito, né? Já era muito caro, agora tá mais. E cara, eu sei demais. E outra coisa, fala pra mim o que vocês gostaram aqui do estúdio da Nike. Dá uma até pra pôr uma música aqui na televisão, né? Gostaram? Querem que eu faça mais vídeos por aqui? Vai só, tá um pouco longe de casa, mas de repente eu vou trazer alguns conteúdos daqui também. É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou!